As salsichas são geralmente feitas de carne moída de porco, boi, frango ou uma combinação dessas carnes. A carne é geralmente misturada com temperos, condimentos e outros ingredientes, como sal, pimenta, alho, cebola e especiarias. Uma vez que a mistura de carne e temperos esteja pronta, ela é inserida em uma tripa ou invólucro, feito de colágeno, celulose ou material sintético. Esse invólucro é o que dá a aparência das salsichas. Depois de colocadas nas tripas, as salsichas passam por um processo de cozimento ou defumação, seja por fervura, grelha ou defumação, em uma churrasqueira. Isso ajuda a cozinhar a carne e a dar sabor às salsichas. É importante ressaltar que o processo de fabricação de salsichas pode variar dependendo do fabricante e do tipo de salsicha específica. Recomenda-se sempre ler as informações do rótulo da embalagem, para saber os ingredientes e o processo utilizado em cada caso.